Bom dia, boa tarde, boa noite para todas, todos e todes. Eu sou o Maximiliano Arruda e irei apresentar o meu artigo intitulado Metodologia do Ensino das Artes Visuais, Práticas Educativas no Ensino Superior. Analisar as práticas educativas dos estudantes da disciplina Metodologia de Ensino das Artes Visuais em um curso de licenciatura em artes visuais, numa perspectiva de contribuir para o exercício profissional significativo, é o tema deste trabalho. Nesses momentos, experimentações, compartilhamentos, atravessamentos foram desenvolvidos. Uso do desenho, do celular, textos de digitalizações, softwares de edição de imagens estabeleceram essas conexões. Estudos realizados por Tardif ampliaram as possibilidades para uma teoria da prática educativa. Além disso, Ferraz sugere uma organização metodológica das práticas escolares artísticas e estéticas para o ensino básico. Entretanto, são estudos importantes, mas que não foram destinados ao ensino superior. Diante disso, elencamos a seguinte inquietação. Como ampliar o repertório das práticas educativas dos estudantes do curso de licenciatura em artes visuais do Instituto Federal do Ceará? Nosso objetivo, analisar as práticas educativas no ensino superior da disciplina Metodologia do Ensino de Artes Visuais no curso de licenciatura em artes visuais do Instituto Federal do Ceará. Para cumprir esse objetivo, desenvolvemos uma pesquisa sobre ensino de arte em ensino de arte, com abordagem qualitativa por meio do estudo de caso, utilizando técnicas como entrevistas abertas e observação para os participantes sobre as aulas experimentais. Essas aulas foram desenvolvidas durante um semestre leitivo. Cada aluno da turma elaborou um plano de aula, preparou sua aula, discutiu com a turma e, logo após esse momento de planejamento, executou a aula experimental. Os estudantes assumiram o protagonismo das aulas em três momentos distintos. Primeiro, aluno professor. Segundo, aluno estudante. E terceiro, aluno avaliador. Câmaras fotográficas e videográficas estavam posicionadas para gravar e fotografar gestos, falas e reações dos estudantes em diversos momentos das aulas. Além disso, entrevistamos os dez alunos envolvidos. Esses dados coletados foram analisados por meio das seguintes categorias. Quais as suas percepções ao avaliar uma aula? Quais as práticas educativas mais favoráveis na sua atuação como aluno professor? Quais as relações estabelecidas ao permitir interações no papel de aluno estudante? Os resultados obtidos destacam que é possível estabelecer uma metodologia em que o aluno assume o protagonismo nas aulas. Essa proposta possibilita a preparação e o exercício simulado de práticas educativas utilizáveis na escola, em que as relações do professor e do estudante contribuem para a melhoria da prática educativa em artes visuais. A prática educativa no mundo ocidental, em geral, caminhou e caminha com base em três diferentes concepções. A primeira é a educação enquanto arte. Essa ideia surgiu na Grécia Antiga. Sem dúvida, a arte é uma atividade específica. Entretanto, as habilidades são desenvolvidas pela prática e experiência. Não é apenas o talento que define quem pode ou não ser artista. Os momentos com essas experiências determinam o tempo de maturação no desenvolvimento artístico. A arte não tem apenas a função de reproduzir a ordem natural. Muitas vezes a arte reproduz o imaginário, o imaterial, o não material. Nesse cenário, apontamos que os cursos de formação de professores utilizem uma prática educativa que fortaleça o exercício da profissão em diversas disciplinas no curso. Muitas vezes, na maioria dos cursos superiores, é destinada essa obrigação às disciplinas de estágio supervisionado. Essas experiências poderiam iniciar no primeiro semestre por meio de metodologias ativas. O currículo poderia ter uma organização em que professores formadores consolidassem metodologias que ativam o protagonismo dos educandos, preparando-os, assim, para o exercício da profissão. A segunda concepção é a educação enquanto técnica ligada por valores. Ela é oriunda do modernismo no final do século XIX e no início do século foi o momento em que essa concepção ganhou o maior número de adeptos e defensores. Aqui, o alicerce é a subjetividade. Com isso, a prática é desenvolvida em conformidade com o interesse do educando ou professor. Entretanto, algumas considerações são fundamentais para o ensino de arte. Nesse período, foi estimulada a livre expressão. Com a livre expressão, o desenho espontâneo foi o mais utilizado e o professor, assim, precisa valorizar a ciência da educação e, ao mesmo tempo, os interesses dos estudantes. A terceira concepção é a educação enquanto interação. É a proposta mais defendida no século XXI. Tardip define interação como toda forma de atividade na qual os seres humanos agem em função uns dos outros. Mas, muitas vezes, agir em função do outro não caracteriza uma interação. Uma atividade realizada por outra em que você não dialoga ou observa o outro fazer é uma ação em função do outro e não uma interação. Por isso, adotamos o conceito de Belloni, que define a interação como uma ação recíproca entre dois ou mais atores, onde ocorre troca de ideias no processo de ensino e aprendizagem. Ao entrar em uma sala de aula, especificamente na sala de aula de artes visuais, o professor necessita de bastante interação para entender as dificuldades apresentadas pelos alunos. Ao adotar a concepção interacionista, o professor precisa manter o diálogo com seus estudantes. As aulas na disciplina Metodologia do Ensino de Artes Visuais no curso de Licenciatura em Artes Visuais do Instituto Federal do Ceará acontecem por meio de uma prática educativa que envolve principalmente o diálogo em que o aluno tem a oportunidade de aprender, avaliar seu aprendizado, ensinar e avaliar seus colegas. A primeira prática é a ação de dialogar. Inicialmente, os alunos recebem uma lista de livros, artigos, dissertações e teses que tratam do assunto de sim de arte. O professor dialoga com os alunos sobre a escolha dos textos, a sequência da leitura, possíveis sugestões, ela diz os procedimentos metodológicos, o calendário de ações também são combinados. Os estudantes sentem a liberdade de escrever o que entenderam, mesmo com pouca compreensão do texto. Mesmo assim, observamos que os compartilhamentos por meio dos diálogos estabelecem a construção significativa do conhecimento. Nos dados coletados pelos depoimentos em diário de bordo, identificamos que os alunos que não entenderam o texto em casa conseguiram entender por meio dos diálogos em sala de aula. A segunda prática educativa foi desenvolvida na preparação dos planos de curso e planos de aula. Para isso, utilizamos como material de consulta a BNCC e o guia digital do PNLD, livros didáticos do ensino fundamental e médio. Os alunos desenvolveram os planos de aula, plano de curso, e a cada semana foram dialogando com os outros colegas e o professor sobre os seus planos. e esse conhecimento de si fortalece a sua própria prática educativa futura. Por fim, a terceira prática educativa. Ela foi desenvolvida por meio de aulas experimentais. Essas aulas fortalecem a prática educativa do dialogando, aprendendo, avaliando, ensinando, relatado no resumo deste trabalho. Nesses momentos, os estudantes experimentam ações com papéis diferentes. Um, estudante-professor. Segundo, estudante-aluno. E terceiro, estudante-avaliador. Ao analisar as entrevistas respondidas pelos alunos, a maioria respondeu que as aulas compreendidas com esses momentos diferenciados propiciaram a compreensão da importância do professor de arte, a necessidade de um bom planejamento das aulas, a continuidade dos conteúdos que são abordados em sala de aula, a busca por diversidade dos temas e técnicas, a necessidade de interação com os alunos, a compreensão de que cada aluno tem seu tempo de aprendizagem e que a prática educativa experimental em um curso de formação aproxima os estudantes da realidade da vida profissional futura. Na caminhada desta investigação sobre ensino de arte em busca de respostas para práticas educativas significativas para os estudantes do curso de licenciatura em artes visuais da disciplina metodologia do ensino das artes visuais de educação básica do Instituto Federal do Ceará, apontamos conceitos sobre prática educativa. Nessas circunstâncias, nos foi dado inferir que uma prática educativa significativa com base em interação fortalece o processo de ensino-aprendizagem. Assim sendo, sugerimos para o ensino superior uma metodologia que estabeleça uma prática educativa com base no protagonismo estudantil na sala de aula, dialogando, aprendendo, avaliando, ensinando. Essas são as minhas referências. Obrigado.